Música Controladores de vários municípios goianos receberam na tarde desta sexta-feira, 7 de dezembro, o certificado de conclusão do curso de formação em controle interno, realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás durante todo o ano. Foram 144 horas de capacitação para 57 alunos divididos em duas turmas. Vários prefeitos prestigiaram a solenidade e elogiaram a iniciativa do TCM de oferecer a qualificação. Tendo em vista que o controle interno visa prezar pela regularidade de todos os atos, a otimização da aplicação dos recursos públicos e principalmente porque ele é o principal responsável pela manutenção tanto do meu CPF como do CPF dos prefeitos. Então eu vejo com bons olhos a iniciativa do Tribunal de estar oferecendo essa capacitação porque além de nos prevenir vai garantir a população, o cidadão, uma melhor prestação de serviços públicos, visão da economia, aplicação correta do dinheiro que é de todos. Para os formandos, o curso também foi uma oportunidade de aproximação entre os gestores do interior e o tribunal. É um curso que nos dá uma oportunidade única no qual os ensinamentos e a vivência do tribunal de conta, dos auditores, de todos os professores, eu vou poder implantar na minha cidade, assim como os meus colegas, levando um trabalho de eficiência e resultado. Cursos como esse nos trazem esperança de que o controle interno vai ser exercido de uma maneira mais efetiva, evitando assim que os vícios e que os desvios ao horário ocorram. Fazendo um controle interno bem eficaz, sendo parceiro do prefeito, orientando a prefeitura no seu dia a dia e fazendo com que a administração pública possa cada vez mais ser eficiente e eficaz. Eu acho que dessa maneira cada um vai cumprir e bem a sua função. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.